Eu tô achando que ele tá cheirando de pó Se tá pensando que com nós é brincadeira e produção Parece que tá o microfone desligado O cara diz que o forte ele é pior Eu tô achando que ele tá cheirando de pó Se tá pensando que culpa do Valdinho Gona sua voz, ele vai gerar poeira E tá cheirando de pó, tá cheirando de pó Tá nunca alucinado, chega tá dançando o sol Tá cheirando de pó, tá rolando adrenalina Doido popular do seu lado da rotina E tá cheirando de pó, tá cheirando de pó Tá nunca alucinado, chega tá dançando o sol Tô cheirando de pó, tá cheirando de pó Ele tá cheirando de pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai gerar poeira O cara diz que o forró dela é pior Eu tô achando que ele tá cheirando de pó Tô só assuntando Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró, ele vai gerar poeira Tá cheirando de pó, tá cheirando de pó Tá alucinado, chega tá dançando o sol E tá cheirando de pó Engasgou com o bate, foi? Um abração pro meu parceiro Ronge a doceira do baileiro Ronge, meu filho, vamos pescar